Saudações pessoal, fazendo mais um vídeozinho rápido, agradecer mais uma vez essa galera que está inscrito no canal, meu muito obrigado a cada um de vocês aí, que sempre está nos dando essa força aí, nos comentários, nas curtidas e também aí nas inscrições, que são de grande ajuda. E vamos que vamos né, estou um pouco chateado pessoal, acabei deletando um vídeo de Top Speed, aí é foda né, vídeo até legal, que eu tinha feito indo para Pará de Minas, e acabou que ele, eu não sei como, ele está, como diz, o arquivo dele não está rodando, não está nada aí, aí eu fiquei chateado, que é menos um vídeo, mas está bom, vai ter outras oportunidades, no dia também estava ventando muito, hoje também está ventando pouco, E é isso aí, não pode é, deixar como diz a peteca cair, desanimar, mas vamos que vamos né. Manda um salve para o meu irmão, Anselmo GT1, um salve para o Marcos Guilherme, um salve para o Jefferson, um salve aí para o Murilo Fernando, um salve para o Josenil Pop, um salve para o Motofilmador, um salve para o Motofilmador, um salve para o Motoka NC7, um salve para o Barbeiragem Pós-Calda, um salve para o Juninho, da CG, um salve aí também para o Valdo Araújo, E é isso aí galera, vamos que vamos né. Hoje acredito que também não vai ter top speed, mas eu posso dar uma aceleradinha ali talvez, porque está fazendo muito frio, também, Ah, eu, é, não estou abusando muito esses dias com a moto não, até no dia que, foi, tinha que trocar o, pneu para se ver que a corrente, o, o, o cara que colocou o, o pneu para mim, me parece que ele deixou, a corrente um pouco bamba, de novo, e é foda né, vamos chegar menos nos 150 aqui então né, mas é difícil, agora vai chegar, chegou, 153, 153, 153, lembrando que a CB, 300, a CB 300, a CB 300, ela, cortava com, com 156, então com mais 3 aqui eu chegava no nível dela né, e vamos que vamos, o pneu está novo, eu não estou querendo abusar muito nas curvas não, esperar sair um pouco da cera né, ontem, ontem, hoje estava churrascando aqui, tem o porto, está bem frio, vamos ver quem sabe, ele dá para chegar nos 156, ou até passar né, o porto, vamos tirar o vento? vamos tirar o vento... vamos tirar o vento... vamos tirar o vento... Chegou no 160 Lembrando que ela vai mais que isso Mas está ventando Está ventando demais E é isso aí pessoal Ficando mais uma vez por aqui Com esse vídeo Aquele forte abraço a cada um de vocês Tamo junto E foi